Hoje o Nitro encontrou a bandinha da Familiadas em sua casa E ela o enganou e fez ele virar a mãozinha Agora terá que viver como esse monstro mão Enfim, já vai comentando mãozinha para ganhar um coraçãozinho e deixa o seu gostei Meu Deus do céu gente, esse lugar aqui é muito macabro Olha só essa mansão mal assombrada, pelo amor de Deus Só de olhar pra ela já dá pra saber que ela é bem, bem macabra E dizem que dentro dela mora uma, sei lá, algum monstro, algum fantasma E dizem que é um fantasma de uma menina Então assim, deve ser uma coisa muito, mas muito macabra Afinal de contas, sempre as meninas fantasmas são mais assustadoras Ou, sei lá, os bebês fantasmas também são muito macabros Eita nóis, que isso meu Deus do céu A menina com uma coisa na mão, o que é aquilo ali que ela tem? Que isso, pera aí eu acabei de... Pera aí, realmente tem uma menina ali Calma aí, ou será que é só uma menina normal? Não, 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 não é possível, deve ser um fantasma Cara, olha isso aqui, que macabro, cara Olha essa parte de baixo, é muito, mas muito sinistra, cara Dá muito, muito, muito medo aqui Pelo amor de Deus, cadê ela? Onde que ela foi parar? Onde que ela tá? Ai, ela tá aqui! Que isso? O que é esse negócio na mão dela? Calma, calma aí, deixa eu ver Cadê? Ela sumiu, cara! Como assim ela sumiu? Que negócio que é esse? Tá legal, tá legal, tá legal Deve ter sido coisa da sua imaginação, Nitro Meu Deus do céu, cara Ela tava ali Mas como? Ela entrou aqui Eu vi ela entrando por aqui Será que tinha algum caminho pra passar por aqui? Não, parece que não tem, não Isso é muito, mas muito estranho, cara Tá legal? Tá legal? Não, não Você é corajoso, Nitro Vamos lá, você é corajoso Você consegue Vamos lá Ai! Que isso? Como é que ela tá aqui atrás? Ei, menina! Oh, o que que eu... Meu Deus do céu É um fantasma É um fantasma Eu vou embora daqui agora, pelo amor de Deus Eu vou embora daqui agora Não vai não Que barulho que foi esse? Ela falou não vai não Não vai Como assim não vai não? Como é que eu não vou, não? Não vai não Ai, que é isso? Olá Olá Você Você acha que você vai aonde? Fandangos Ah não, não Fantasma Fantasma Fantasma, na verdade Fantasma Fantasma Quem me dera Eu tenho família, pelo amor de Deus, aqui Não faz nada comigo, não Você vai ter uma família fantasma? Ai, que bom pra você, deixa eu ir embora agora, garotinha Por favor, pelo amor de Deus Eu não sou um fantasma Você não é um fantasma? Eu só moro aqui Não, mas não é possível, não tem como Quem que moraria em uma casa tão horrível? Ah, obrigada Eu moraria, eu e minha família Cadê a sua família então, se você mora com a sua família aqui? Bom, digamos que eles estão de férias, né? E só tá eu e meu irmão em casa Mas o meu irmão... Ah, entendi Você pode me ajudar com uma coisa? Ajudar com uma coisa? É, vem comigo Olha só Qual o seu nome, inclusive? Eu não sei se é... Nitro, muito prazer Mas eu não sei se é muito legal uma criança morar com a família nesse lugar aqui E agora que eu pensei, então eu invadi a sua casa, desculpa Como é que eu posso, sei lá, retribuir isso daqui, sei lá, essa... Eu não sei, como é que eu posso me desculpar com você? Fazendo um favor pra mim, vem aqui comigo Ah, tá legal, então tá bom Por favor É, uma garotinha, o que ela poderia fazer, né, gente? Pelo amor de Deus Enfim, um favor pra você? Fica aqui em cima, olha É, nesse negócio que parece um, sei lá, um sugador de cérebro? É, tipo isso mesmo Tô afinal, obrigado, eu não vou não, acho que é melhor eu ir embora aqui, não Você invadiu minha casa Eu acho que eu vou embora mesmo Eu posso te denunciar Eu acho que eu vou embora mesmo aqui Não vai, não Ai, 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 que isso? Não, mas eu vou... O que que tem? Você vai falar que... O que? Ai, que isso? Chutou minha... Que isso, meu Deus do céu? Que negócio que é esse? Eu vou te dar um chute na cara na próxima Vem, vem aqui Não, 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 calma lá, calma lá, calma lá Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Eu vou entrar nesse negócio aqui Ai, que isso aqui, cara Ai, que negócio sinistro Tá legal, e agora? Agora, agora, se prepara Prepara pra quê? Ai, meu Deus do céu O que que aconteceu agora? Ai, pelo amor de Deus Ai, o que que aconteceu? Oxe, já é de dia! Como assim? O que aconteceu? Ei, o que que você... O que que é isso? Eu fiz uma coisa legal com você Uma coisa legal? Eu virei uma mão Sim, mãos são legais Você me transformou numa mão? É Calma aí Eu já entendi tudo Eu tô sonhando É óbvio que eu tô sonhando Como é que eu não ia tá sonhando, né? Tá legal Me dá um tapa, garoto, por favor Sem problemas Ai, que isso? Ai, não tá parecendo um sonho Ai, ai, doeu como se fosse na vida real Ai, que negócio que esse? Seja bem-vindo à família, mãozinha O que? Família? Esse seu nome agora Mãozinha não, meu nome é Nitro Não é mãozinha Seu nome é mãozinha agora Não, 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 pera um segundo Bem-vindo à família? Como assim? O que que você tá falando? Seja bem-vindo à família Adams Mãozinha Você agora vai viver aqui Não tem como você atravessar a casa, mãozinha Ai, 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 ai Eu tô atravessando a casa, tranquilo Não tem minha permissão Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, que coisa macabra Vai tentar mesmo fugir de mim? Ai, tem razão Eu acho que eu não ia conseguir de qualquer jeito Ai, meu Deus do céu Por que que você fez isso comigo? Bom, porque eu tava precisando de um favor Você é surdo Mas peraí Eu achei que você tinha me enganado Como assim? Que favor que você tá falando? Bom, é que essa casa aqui, sabe? Ela tá muito bonitinha Eu queria algumas outras coisas pra decorar ela Bonitinha? É É sim, essa casa tá bonitinha aqui Agora me transforma na mal Eu quero que ela esteja horrível Mais horrível? Sabe? Mais horrível Muito obrigado por você achar horrível, inclusive Mais horrível ainda Então você vai ter que ir na base de um super vilão Pra me trazer essas coisas pra deixá-la horrível Não, mas eu acho que o único super vilão que eu imagino por aqui Sei lá, o batatinho reverso e o senhor fritura Sem problemas, vamos pra lá então Não, não, não Como assim? Pera um segundo Eita, nossa Já tá de dia já, meu Deus do céu Que negócio que esse? Calma aí que eu sou só uma mão só Eu não sou o corpo todo aqui Uma Uma Eu sei, eu perdi seu corpo todo Como assim? Como assim? Pera um segundo Oi? Pera um segundo Não, não, não Você vai me transformar depois em normal, né? Isso você vai fazer Me carrega pelo menos aqui Ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus do céu É, não Não tenho certeza Como assim? Não, pera aí, ó Vamos lá, vamos fazer o seguinte Então, combinado Eu te ajudo Vamos lá Ô, Vandinha E depois Você me transforma de volta Em nitro Pode ser? Se você fizer tudo direitinho Ah, então perfeito Eu vou ajudar sim Claro que eu ajudo você Sai, agora vai lá Siga seu caminho Mãozinho Calma aí Você quer que eu encontre o que exatamente Que eu não entendi? Coisas pra deixar a minha casa horripilante Ok, então Eu tô indo então, tá bom? Eu vou Tá bom Dá uma olhadinha ali rapidinho Ai, eu vou ver se tem aqui alguma coisa macabra Meu Deus do céu Pior que tamo na base do batatinho reverso aqui O maior vilão do canal, no caso E ele deve estar por ali Porém, ele não deve ter visto Ai, ai, entrei na casa dele Beleza Tá legal Calma aí, calma aí Mas calma aí Olha só Pera um segundinho Deixa eu Ele tá passando por ali Mas essa voidinha é uma pilantra Pelo amor de Deus Como é que eu vou conseguir Sei lá, dar um jeito no batatinho reverso Sendo que eu não tenho nada, cara Só tenho uma mão E cinco dedos Meu Deus do céu Pera aí Ela me deixou coisas Ela me deixou aqui Uma Um rockshot Ela me deixou aqui Uma bombinha Ela me deixou uma Adaga de ninja Ela deixou algumas coisas boas até Até que eu acho que dá pra fazer alguma coisa com isso daqui Enfim Tá legal Tá legal Meus planos são incríveis Todos vão funcionar Tenho certeza Pera aí Ela deu um desentupidor Por que eu vou querer usar um desentupidor? Isso não faz o menor sentido, cara Tá Mas eu também tenho uma ataquinha Então qualquer coisa Eu posso atacar o batatinho reverso Exatamente Primeiramente Eu vou distrair ele aqui Vou jogar umas bombinhas Aqui na entrada Vamos lá Pra fazer um barulho de vidro Hoje tem alguma coisa quebrando aqui Uma fumaça preta Que bonita Que bonita Ele gostou então Enfim Vamos caçar algumas coisas Eita Tem um esqueleto aqui Acho que um esqueleto ia ser legal Ela ia gostar de um esqueleto Beleza Peguei aqui um esqueleto já Escute Escute Beleza Qualquer coisa Eu posso sair daqui Por esse cano Uau É exatamente É um encanamento aqui Eu vou passando por aqui Pra dar uma olhadinha nos lugares Aqui Tá O que temos aqui Uma privada Uns planos E... É um caixão Um caixão é perfeito Vou levar esse caixão aqui Olha só Afinal de contas É uma coisa bem Bem macabra, né Um caixão Imagina Uma pessoa É... Vai... Sei lá Ela vai achar muito macabro Isso daqui Deixa eu pegar aqui meu plano Ele veio pra cá Ele veio pra cá Ai Coloca o desentupidor Meu Deus Coloquei na cabeça Caraca Um desentupidor aqui Vai ser bem útil Não, não, não Vem aqui desentupidor Vem aqui Não, pelo amor de Deus Agora vai Ah não, pelo amor de Deus Vai agora Ai Perfeito Deve ter desentupido bastante Mais um pouquinho Não, não, não Pelo amor de Deus Aê Perfeito Esse plano aqui Esse plano aqui também Vai funcionar Por que será que sua bandinha Consegue me ouvir? Será que só ela consegue Entender essa mão aqui? Ai Eu vou sair daqui Ai Ai Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Não, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Eu vou acabar com isso E agora Ai 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 Entope esse daqui também Isso não faz o menor sentido Isso não faz o... Tá bom Agora eu jogo pelos outros Ai Ai Pilantra Cara Esse cara aqui é um sem vergonha Esse batatinho reverso é um pilantra mesmo Enfim Tá legal Vamos dar uma andada por aqui E eu vou caçar mais coisas macabras aqui pela base do batatinho reverso Esse sem vergonha Esse sim aqui é pilantra Demais Ai Tá legal Deixa eu passar por aqui Ai Deixa eu ver se tem alguma coisa macabra Bem Tem umas poções macabras aqui né Talvez assim Só que seja uma coisa da hora de colocar na base dela Na base não Na casa dela afinal de contas né Ela é uma vilã Quer dizer Ela é bem uma vilã Ela só é meio Esquisitinha E agora só parte da família dela Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho que ser a mãozinha aqui Ótimo Deixa eu passar Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa Quase que ele me deu Passamos por aqui Ótimo Tá legal Eu vi um rato passando por aqui Ai não Não Calma aí Deixa eu ver Vem aqui rato Deixa eu ficar um pouco por aqui Beleza Calma lá Deixa eu só fazer o seguinte Ai Passei por aqui Ótimo Tô aqui em cima Aqui ele não vai conseguir me ver direito Tenho certeza Ótimo 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 Aê Ah não Não Acho que eu tenho que limpar em cima daquela Desse tonel aqui hein Em cima do tonel Que Deixa eu limpar aqui em cima Tem um rato aqui Tem um rato na minha base Sai daqui rato Sai daqui rato Sai daqui Meu Deus do céu Que isso tem um esqueleto aqui também Ai meu Deus do céu Sai daqui rato Vem aqui Eu vou te pegar na pancada Ai meu Deus do céu Ele quer brigar contra mim Vem aqui Eta nóis Eu esqueci O batatinho reverso é muito forte também Ai meu Deus do céu Calma lá Calma lá Eu te mais Ai Eta nóis Calma 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 Eu preciso entrar em algum esgoto Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vem aqui rato Vem aqui rato Vem aqui Beleza Ótimo Conseguimos Entramos no esgoto Perfeito Tá Aqui deve ser a parte Opa Quase que ele me viu Olha aquele rato Tá legal Eu acho É vamos ter que sair por aqui Eu quero pegar mais algumas coisas Que eu achei aqui na base Do batatinho reverso Como por exemplo Essa cabeça de zumbi É muito macabra Beleza Temos aqui bastante coisas já Agora eu acho que eu vou levar tudo pra Vandinha E já tá tudo de boa Eu vou só fazer o seguinte Vou sair por aí Ai meu Deus do céu Corre daqui Corre daqui Corre daqui Sai daqui Eu vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Olha Não Ela me pegou Ai 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 Ele me jogou na árvore Cara Ai Ai Não é fácil a vida de uma mão Ai Não é nada fácil a vida de ser uma mão aqui Pelo amor de Deus Ai Ai Meu Deus do céu Mas conseguimos né Fizemos o que a Vandinha pediu Agora eu acho que ela vai me transformar em nitro de volta né Pelo menos eu espero Tá legal É Cadê a Vandinha Ai Deixa eu pular pra cá Ai Ótimo Conseguimos Descemos aqui Enfim Pelo menos conseguimos aqui ó Pegamos todas as coisas E eu espero que a Vandinha me transforme em nitro de volta Porque eu não quero mais ser uma mão Ai Vandinha Ô Vandinha Vandinha Como que Como assim Eu consigo ouvir a sua voz no meu consciente No meu subconsciente Você Você tá maluco Ah Você tá aqui Perfeito Tá legal Vandinha Olha só Eu trouxe aqui algumas coisas Dá uma olhadinha se você gosta O que você conseguiu Uma cabeça de zumbi Cabeça de zumbi Interessante Me dê Aqui ó Aí tá ali ó Aqui ó Cabeça de zumbi Agora aqui ó Esqueleto Ah interessante Vou chamar de Jorge É Tá legal É aqui ó Esqueleto preso na parede Misteriosamente as correntes estão voando É Agora aqui ó Caixão O que você achou Ah Vou fazer de cama Ah Isso é meio esquisito Enfim Temos aqui poção E eu também tenho uma cabeça de Será touro isso aqui Não sei o que é isso Poção e É É um búfalo É Então tá bom Então você que é mais inteligente Então Pronto Agora você pode me transformar em nitro de volta Né Tem mais uma coisinha antes Ai tá legal Tá legal O que que tem que fazer Vai a gente vai ter que Resgatar meu irmão Resgatar seu irmão É ué Como assim O que aconteceu com ele Bom ele foi capturado por um Como é que é aquela coisa lá que você fala Bicho de óleo É Ah senhor fritura Ah esse daí mesmo Ele foi capturado por esse cara Porque ele tava querendo muito mais batatas fritas Só que daí ele se deu mal Porque ele foi naquela fábrica ali Ai meu Deus do céu Então você quer que a gente enfrente ele bem Eu tenho uma adaga que você me entregou É A gente tem que salvar o feioso Tá legal É Ó eu sei que A base do senhor fritura é por aqui Geralmente ele fica nessa parte É sério Por aqui É eu não sei se ele tá aqui Você sabe direitinho onde ele fica Onde tá O que Seu irmão Ah Eu acho que ele tá por aqui mesmo Ah então Vamos até lá então Ai Ai É mas olha só Eu vou deixar bem claro que eu não sei brigar Porque afinal de contas eu sou só uma mão Então Vai ter que saber A parte Oi Como assim Oi Ah meu Deus do céu Tá legal Ai Esse aqui é um parkour meio complicadinho de passar Meu Deus do céu Por sorte Eu sou uma mão Calma aí calma aí Deixa eu fazer o seguinte aqui ó Calma aí calma aí Boa Vai lá Vandinha Vai O que você tá fazendo Vandinha Vai daqui Vai Escala a parede Escala a parede Escala a parede Meu Deus do céu Quase que eu morri agora Vandinha Sai de cima daqui por favor Já Eu já saí Já hoje De cima da pedra eu tô falando Ai entendi pronto Isso aí Tá legal E agora Vai lá que essa é com você Não 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 Como assim Vai lá que é sua Não é seu irmão Eu e você então pelo menos Vamos lá Vamos lá aqui Vamos lá Vem a casa Eu sou uma bombonzinha Seu ingrato Ingrato? Eu não queria ser uma mão Eu não queria Eu não queria Desde que eu me ia ser uma mão aqui Oi Oi Vandinha Ô Vandinha Você vai ficar parada aí mesmo Sério mesmo? Sim Eu sou alérgica a cores Não mas tá de brincadeira Você consegue acabar com eles também Você é forte aqui Ai tá bom Enfim Nossa A Vandinha é muito forte Toma essa A Vandinha realmente é muito forte Sai fora seu monstro de óleo Meu Deus do céu Toma Eta nóis Olha o chute da Vandinha Toma essa daqui Toma aqui Pronto Vamos lá Acabar com eles Por sorte o Sr. Fritura não tá por aqui Trouxa Trouxa Pronto Conseguimos Acabamos É... Você tinha certeza? Não então Esse aqui são aparentemente mini frituras Mini Sr. Frituras aqui Eu não sei Mas vamos lá Ai Ai Vandinha Vamos deturar com esses caras aqui Rápido Por que que todos eles estão me atacando? Ai ataca Vandinha também Eu tô at... O que? É porque você é uma mão né Você faz fritura Você faz batatas E você também tem uma mão Você consegue cortar Fazer um monte de coisa também Mas eu sou... Não Não Muito não Eu sou alérgica a cores É verdade Você é alérgica a cores Tá legal Toma aqui Toma aqui Toma aqui Seus monstros quesitoides Toma aqui Já era pra você Vamos lá Eu vou subir em cima de um deles aqui É isso mesmo Você vai servir de touro pra mim agora É isso mesmo Toma aqui Faz uma manicure neles Manicure neles? Tá Ai Eles estão Eles estão fortes até Ai meu Deus Toma Toma aqui Vai lá Vandinha Acaba com eles Vandinha Dá o seu chute na cara dele Pra ele agar de ser bobo Vai lá Toma Ah tá Toma Ah toma Vai lá Toma aqui O que? Assim? Ah boa Boa Conseguiu Certo E agora? Ah É outra porta Aqui ó Me enganei Porque tinha tanta porta parecida Tinha uma aqui parecida Tinha outra parecida Tinha outra lá Muito confuso Enfim Ah Ah meu irmão Ah que legal Finalmente É E agora Até que a Vandinha É uma pessoa legal né Você Vandinha Legal Eu sou horrível Você veio salvar seu irmão Assim que ele tava em perigo né E você veio salvar sua família E você seu pilantra Não se mete mais em crica Como assim? Hum Vamos embora mãozinha Vandinha eu acho que você acabou com seu irmão Eu sei Tá legal Agora eu vou voltar ao normal né Ô Vandinha Vamos mais umas semanas aí O que? Como assim? Não não Pera um segundo Como assim?